Na zona rural, em Conselheiro Pena, um carro foi arrastado por uma cabeça d'água que atingiu a cidade na tarde dessa quarta-feira. Segundo informações, olha o fusquinha lá, na verdade é um fuscão, né? Havia três ocupantes do veículo e eles não ficaram feridos, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque aquele tanto d'água que tá passando ali, conseguiram sair bem, né Ivan? Pois é, Nico, graças a Deus, a informação é exatamente essa. E o detalhe é o seguinte, o carro foi arrastado por quase 300 metros dentro do córrego, Nico. Mas foram momentos de muita tensão, como você pode ver aí nas imagens, porém, os três ocupantes deste veículo, que é um fusca, conseguiram se sair bem. De acordo com o boletim de ocorrência, eles estavam em uma estrada de terra, passando pela ponte do córrego Boa Vista, quando foram surpreendidos por uma cabeça d'água, Nico. Um dos integrantes que estava no automóvel, conseguiu sair. E o que ele fez? Caminhou na BR-259, encontrou um comércio e conseguiu pedir ajuda para os colegas dele. Como nós falamos, não houve ferimentos, os três conseguiram sair bem. Porém, Nico, o veículo fusca, que você pode ver aí na imagem, permanece lá, ilhado no local, ainda não foi retirado, porque, segundo os órgãos competentes, para retirar este carro, é necessário que a água do córrego baixe um pouco mais, para aí sim a operação ser segura, Nico Amedes. Mas, felizmente, essas três pessoas aí que estavam no veículo e passaram por esses momentos apreensivos, conseguiram sair sem ferimentos. Ah, já já eles retiram lá o Fuscão, o Fucabala, né? É, ali, aquele ali, se fosse meu, eu chamaria de Tomatão, né? É, isso aí, quem é que não ama fusca, né? Todos nós amamos, né? Mas o bom da informação do Ivan não é nem o carro, né? É que essas pessoas, os três ocupantes, conseguiram se safar com vida, né? E sem nenhuma lesão, isso que é bom. Obrigado, Ivan!